Olá, tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e as notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, falaremos sobre... Saiba quem pode pedir revisão do INSS com prazo de 10 anos. Mas antes de começar, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Saiba quem pode pedir revisão do INSS com prazo de 10 anos. Quem pediu revisão do benefício do INSS e foi negado pode obter um período de 10 anos para obter a correção do benefício. Este tempo foi definido pela Turma Nacional de Uniformização de Juizados Especiais Federais. No caso, se uma pessoa aposentada em 2010 e só teve retorno da Justiça em 2019, ela teria até o ano passado para pedir revisão. Com a nova regra, a negativa do INSS passa a valer para que a pessoa que teve resposta do Instituto, buscando o Judiciário no período de mais 10 anos, ou seja, até 2030. No entanto, a regra só vale para aqueles que pedirem na Justiça a discussão do mesmo tema. Quem teve resposta negativa da Justiça não tem direito a este tempo para recorrer. É importante saber o que, de fato, o INSS errou para poder pedir a revisão na Justiça. Além disso, é recomendável a procura por um especialista para auxiliar no processo de revisão. Fonte IG Economia E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado! Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo! O que você achou deste conteúdo? O que você achou deste conteúdo? O que você achou deste conteúdo?